Música 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 Pra mim Embaixo 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 Se preparem pra subir Em cima 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 Você pode provar, mas deixe um pouquinho pra mim. Vem, vem, eu vou cantar. Vem, eu vou te adorar, eu vou te resolver. Deixa tudo no lugar, você que não cançou, não se ligar. Vem, vem, eu vou te cantar. Vem, vem, eu sou bem assim. Vem, você pode provar, mas deixe um pouquinho pra mim.